Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Passear e cuidar apresenta Fábrica de Brinquedos Guilherme é um garoto curioso, quer saber de tudo e vive fazendo perguntas. Onde fica o sol quando está de noite? Por que o arco-íris tem sete cores? O que? Quando? Como? Certa vez foi numa loja de brinquedos. Pegou um carrinho para comprar e logo pensou. O ovo vem da galinha. As frutas nascem nas árvores. De onde vem esse carrinho? E foi perguntar para o dono da loja. Esse carrinho de plástico é feito na Fábrica de Brinquedos, disse seu Alberto. Como é uma fábrica de brinquedos, de onde vem o plástico? Vou te explicar desde o começo. Tudo vem da natureza. O plástico vem do petróleo. O petróleo é retirado das profundezas do solo, às vezes em alto mar. É transportado até a refinaria, onde passa por vários processos químicos, até ser transformado em plástico. Que é transportado para a fábrica de brinquedos, onde é moldado em forma de carrinho ou outros brinquedos. Outros materiais também são utilizados, Guilherme. Metais, tintas, papelão e madeira. Muitas pessoas trabalham para produzir um simples carrinho de brinquedo. Depois de embalados, são transportados para as lojas, para a nossa loja. Que complicado! Que trabalheira! E eu deixo os meus brinquedos amontoados de qualquer jeito. Vou até cuidar melhor deles. Acho bom mesmo, pois os recursos naturais um dia podem acabar. E quando são jogados fora, causam um grande problema. Alguns tipos de plásticos levam mais de 100 anos para degradar. E vão se acumulando ao longo do tempo na natureza, gerando muita poluição. Obrigada pela explicação, seu Alberto. Pensando bem, acho que nem preciso de mais carrinhos. Vou cuidar melhor dos que eu já tenho. Cuidar dos nossos brinquedos é cuidar da natureza. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa. Na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar.